Para quem não sabe, aqui no Minecraft Irmandade tem muitas coisas que você pode fazer, como simplesmente roubar o coração de uma pessoa, roubar os itens dela, ou se você quiser, você pode até explodir a casa dela. Atualmente, eu tenho até uma loja de corações, do qual direto eu vendo corações de outros jogadores, para você simplesmente aumentar a sua vida. Eu, por exemplo, tenho quase duas barras de vida atualmente. Porém, uma coisa que é muito importante também, é você ter a sua própria base. E hoje, eu decidi dar uma incrementada na minha base, porque, para quem não sabe, eu tenho uma base secreta gigantesca. E se eu fizesse um dragão nela, ia ficar muito louco, não é? Então, se você quer ver como isso ficou, saber o que eu fiz ou não com os meus corações nesse vídeo, é muito importante que você veja o vídeo até o final. Ah, e por favor, comenta o nome para o nosso dragão, fechou? Ah, e se inscreve aí. Eu acho muito engraçado o fato de eu sempre passar o maior tempo da minha vida na minha base secreta, mas eu sempre começar os meus vídeos aqui na Vila Várzea. Eu acho que é porque, como todo mundo mora por aqui, é um local mais fácil de começar. Mas, por falar aqui na Vila Várzea, digamos que eu tenha feito a maior venda da minha vida na minha loja de corações. Mas, na realidade, para quem não está ligado, aqui no Minecraft Irmandade é possível você roubar ou comprar o coração das outras pessoas. Como, por exemplo, eu tenho exatos muitos corações. Não sei quantos que tem aqui, mas é mais do que o normal. Na realidade, o Opu me emprestou oito corações para eu conseguir invadir a base do House em segurança, que, para ser sincero, foi um sucesso. Então, passa na descrição o tablet completo de Irmandade para você ver. Mas, de qualquer forma, eu fiz uma venda gigantesca aqui na minha loja. Então, vamos começar mostrando ela para vocês, depois eu vou lá pegar a grana. Amigo! Oi, oi! Oi, oi, Baco, bom? Bom, bom, estava dando uma admirada aqui na casa do House, né? Mó bonita, né? É, 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 do nada, assim, aleatório, ok? Tá, é. Ó, aqui, aqui, te falar. É, onde é que é sua loja de poção? Eu nunca fui ver aquela coisa de poção lá de coração. Onde é que ela fica? Você poderia me buscar? Ah, você está finalmente interessada em me dar um coração de aniversário? Não! É. Bom, a loja é literalmente daquele cofre ali, olha. Aquele cofre que, assim que eu entrei na série, falaram que eu roubar, e acabou pra eu roubar, e acabou que eu nunca fui lá, e é... É, mas ainda tem, porque quem roubou teve trap. Ah, então tá vendo? Eu sou uma boa pessoa, e agora eu vou conhecer ele decentemente. Pois é, ele mudou totalmente, então meio que não tão decentemente. Mas aí, antes de ir pra lá, quantos corações ou garrafas você quer comprar? Eu quero 11. 11? Tá, fiquem na praça que eu vou craftar, é rapidão, calma aí. Tá bom. Pronto, eu não sei se eu falei, mas cada frasco custa uma naderita. É, então, amigo, eu queria ver se a gente poderia fazer uma negociação, assim, porque eu tenho 8 naderitas, só que eu tenho bastante bloco de dima, assim. Então, será que você não faz o preci, o camarada aí? Eu vou comprar um monte, né? Faz o seguinte, ó. Primeiro, deixa eu me equipar, né? Segundo, pega todas as naderitas e diamantes que você tiver e leva, porque é proibido colocar bloco lá dentro. Então, esse enderchat não pode ser colocado lá, tá bom? Ah, tá bom, ok. Lá tem vários processos de segurança, então nem tente nenhuma gracinha. A última pessoa que tentou morreu, hein? Tá bom, não, não. Eu vou ficar safe, eu vou ficar safe. Então, pode entrar. Medo. Porque é uma loja totalmente segura. Ah, é muito bonita, inclusive. Uau. Muito boa, né? É uma decoração muito boa que torna muito difícil você escapar, né? Ó, seguinte, você fica mais ou menos nesses blocos aqui, tá bom? Tá, ok. E eu fico aqui. Tá. Olha pra trás. Buraco. Sem escapatória. Agora, vamos aos negócios. É 11 garrafas, correto? Correto. Aquelas com ou sem coração? Sem coração. Sem? Tá bom. É pra, tipo, quando você tomar, virar coração. Tá, tá, tá. É a mais barata mesmo. Bom, já que você quer 11, dá pra fazer... Deixa eu pensar... Você falou que você tinha 8 naderitas, né? Sim. Eu acho que 8 tá bom. Dá pra fazer 7, depende. É isso que você quer? Quer mais alguma coisa? Se você quiser beber uma e me dar o seu coração numa nelas, é, pode ser também. Cada coração custa 3 naderitas. Ah, quantos blocos de dima equivalem a uma naderita? Acho que pelo menos uns 5 blocos. Se eu te der 15 blocos de dima, você me dá uma poção com o seu coração? Tá, me parece justo. Tá. Tá, então vai ficar 8 naderitas, mais 15 blocos de diamante por um coração meu e mais 10 garrafas, no caso. Isso. Tá bom, então deixa eu ver as naderitas, os blocos de diamante aí. É que... Eu tô com medo de dropar isso aqui. Bom, se aproxime, se aproxime da lava. Tá. Tá bom, primeiro as naderitas. Você vai dropar uma de cada vez, lentamente, pra não rolar fraudes. Ah, na lava mesmo? Tá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora os blocos de diamante. Na lava? Na lava. Tem certeza? Sério? Absoluta. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ai! Tá bom. Me parece confiável. Bom, eu vou entregar todas essas garrafas e por último o meu coração, tá bom? Tá bom, tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Hum, interessante. Tá, que, não, é tudo o método pra eu receber o pagamento e te entregar o produto à distância pra eu ter total segurança, né? E a gente fraude, né? É, tem certeza, é justo. É uma operação delicada, achei interessante. Eu só queria saber. Essa aqui não é lava de verdade, né? Miga, você não quer esse Minecraft, né? Faz o seguinte, vai na frente da lava e clica com o direito embaixo dela. Com o direito? Como se você abrir um baú. Mas eu me queimo se eu traquei? Sim, é só os itens que o funil pega primeiro. O funil sempre vai pegar o item primeiro que a lava vai queimar. Sério? Nossa, essa eu não sabia mesmo. Ah, é igual com o cacto, aquele mesmo sisteminha de parar os trilhos, entendeu? Ah, que interessante, velho. Eu realmente sabia disso, mano. Olha, olha, olha. Uma loja à frente do tempo, né? Bom, você pode contabilizar se tem dez garrafas aí certinho já? Tem dez garrafas aí certinho. Tá bom, então, vamos para as últimas, que é a com meu coração. Ah, dá, leviu. Ok, muito obrigada. Negócio fechado? Quer mais alguma coisa? Negócio fechado, não, amigo, não. Eu só quero dizer que seu coração vai ser muito bem cuidado, tá? Muito obrigado pelos negócios e é isso. Ok, veremos, veremos. Então, basicamente, você está livre da loja. É só apertar o botão para sair. Calma, 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 amigo. Falta uma coisa, falta uma coisa. É bom que você pegou esses totens aí na sua mão. Você não quer vender eles, não? Depende de quanto você está disposta a pagar por um totem. Um bloco de Dimas 2 não vale, não? Definitivamente não. É mais chato do que não aderir de pegar. É só invocar uma raid, amigo, nem é tão ruim. Então invoca lá, fica meia hora matando pila, depois mais meia hora matando a raid. Eu não tenho tempo, amigo. Não, mas é o seguinte, eu vou te dar, eu te dou um totem de cortesia, no futuro a gente negocia mais. Que tal? Tá bom, tá bom. Bom, então é isso. Agradeço a confiança na loja. Volte sempre. Eu posso sair com segurança? Pode, é que eu estou correndo por motivos da minha segurança, entendeu? Tá bom, tchau. Tchau. Pronto, estamos na nossa loja aqui, né? Deixa eu fechar ela. E eu preciso urgentemente mudar esse local que vai os itens que eu vendo para outro local. Porque para quem não sabe, sempre que eu faço uma vinda na loja, como vocês até viram agora aqui no negocinho com a Nogal, funciona assim. A pessoa dropa o minero que seja aqui e depois eu tenho que vir aqui atrás buscar. Então eu devia fazer um sistema que os itens fossem lá para trás comigo, né? Mas de qualquer forma, temos aqui oito nederitas e quinze blocos de diamante. E esses itens aleatórios que eu vou deixar aqui. E para ser sincero, é uma quantia muito boa de dinheiro. E isso explica eu ter começado o vídeo com um coração a menos do que eu estava no último, não é? Mas toda situação que a gente perde alguma coisa, a gente acaba ganhando outra. E nesse caso, eu ganhei oito nederitas e quinze blocos de diamante. Mas se não fosse o suficiente, digamos que eu também ganhei outro coração. Na realidade, eu tive que roubar outro coração. Vocês vão entender melhor, calma aí. Digamos que essa semana foi um aniversário. E a Sam me fez um presente. E digamos que coisas inesperadas aconteceram. Olha aqui, o aniversário antes de dois dias atrás, foi só agora que eu consegui fazer o vídeo, tá, LG? Me perdoa. Ô, 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 aí sim, hein? Não, não. Antes tarde do que atrasado, né? Exato. Não, calma que eu... Ah, eu sou besta demais. Vem aqui, LG. Não, não, não. Fiz surpresas para você, como você é um grande amigo, mora no meu coração. Você sabe... Ó, 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 ó. Que coisa linda. Gostei, gostei. Vamos cantar parabéns, né? Parabéns pra você, nessa data querida, tá bom, para que tá, tá vergonha demais. Olha, LG, é o seguinte. Você sabe que eu vou te mandar seu presente, né? Tanto que vai ser um presente na vida real. O mês que vem chega, tá? Vamos esperar. Esperando o pagamento e cair, vai mandar um mês atrasado. Exatamente. Você não é você que falei isso, mas eu quero que você coma desse bolo aqui como se fosse uma representação, tá? Tá, eu já mordi esse aqui dois pedaços, agora me dá uma machadada aí. Dá mais uma aí. Tá bom, caraca. Quanto coração você tem, Zé? Mais do que você imagina. Calma aí, calma aí. Alegria, alegria. Isso aí é tudo por luz de felicidade, tá? Aí, LG. Essa foi a tua trap, sério? Sério que você ainda conseguiu fracassar? Sério mesmo? Eu não consegui fracassar, LG. Você conseguiu fracassar na sua trap. Você me chamou pro meu aniversário. Tu me jogou no buraco pra tentar me matar e ainda conseguiu fracassar. Não era pra matar. Será que você mora no meu coração? Você é meu aliado, então... Não, não. Não era pra matar, gastou o meu totem. Eu só não te dou porque eu não tenho, LG. Fala sério se não foi bom, vai. Ó, eu não esperava. E o bolo ajudou a recuperar a minha vida, eu gostei. Tá vendo? Mas o que você tinha aí? Ah, você tinha o totem, né? Por isso você sobreveu. Ô, Sam, quantos corações você tem? Eu tenho nove, LG. Por favor, LG, por favor. Como tu perdeu um? Por favor. O Knight, né? Ó, olha aí, ali atrás. Não, não, não. Não me mata, não me mata. Não tem necessidade. LG, nós é aliado. Ele sabe disso. Vai ganhar um coração de aniversário. Pode correr, Sam. Eu tô atrás de você. Não, LG, não. LG, calma, calma. Eu já te mostrei minha construção nova. Vem aqui. Pode mostrar, mostrei, mostrei. Vem cá, vai ser o perfeito maneiro de mostrar ela pra você. Ô, LG. Que que é isso? Cadê? Não, eu tinha... Não, volta aqui. Ah, tem golfinho, eu tô nadando rápido. Vai, Sam, corre mesmo. Eu vou chegar aí, já vou pegar o meu presentão. Pode ficar tranquila. Não, corre. Eu não preciso. LG, você já tem mais de cinco barras, eu tenho certeza. Eu vou parar de correr, vai. Você é meu amigo de verdade, você não vai me matar. Não, LG, eu não... Não, por que tu tá correndo? Por que tu tá correndo? Porque eu sei que você não é meu amigo de verdade. Não pra você, né? Você tentou me matar como presente de aniversário. Pra que amigo se tem você? Não, eu não ia te matar. Eu sabia que você ia sobreviver que você é bom, LG, GJ. Olha lá, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, LG. Ah, tu não morre nunca? Yo! Eu deixei, eu deixei, tá? No fundo do coração, eu quero agradecer pelo presente de aniversário. Foi um ótimo presente, dá pra ver que a gente é muito amigo mesmo. Obrigado, de verdade. Tá, isso você não vai deixar o seu clave de mim, não, né? Só pra mim saber. Não, eu também tenho um coração. Então, Sam, eu não sei se tá ligada, mas eu sou amigo lá, JPVP, é um cara bom com os negócios, né? E eu tenho uma loja que vim de corações e... Ai, eu descobri que você tá com muito coração. Você tá com muita diota, hein? Nossa, LG. Calma, quanto custa o coração? Três naderitas. Caracas, é. Não, LG, não tem naderite nem pra mim. Hum, que pena, né? Bom, de qualquer forma, muito obrigado pelo presente de aniversário, Sam. Tamo junto. Vou comprar. Eu vou comprar, viu? Me aguarde. Tá bom, quero ver. Pra coração. Bom, e é por isso que por mais que a gente tenha vendido um coração pra Nougal, a gente já recuperou eles. Pois é, mano. Quem diria que ela ia fazer essa trap pra mim? Esses coração que o Apu me emprestou ajudou demais. Ajudou demais mesmo. De qualquer forma, atualmente, eu tô com oito corações emprestados do Apu. Como ele não tá online agora, só tem um no servidor, não tem como eu devolver pra ele. Mas depois que eu devolver, eu vou estar com uma barra completa de vida, como se eu não tivesse ganhado nem perdido nada. Então, basicamente, estamos na estaca zero. Eu tenho que começar a buscar mais coração urgente. Parte mais difícil que seria arrumar minérios. A gente já tem, temos exatos 17 barras de aniritas, um scrap e temos 2 packs e 40 de diamante. Ou 18 blocos e 6 minérios. E mais 30 minérios brutos. Acho que a gente tá bem. Ah, na realidade, eu tenho mais um coração ainda. Porque lembra aquele momento que a gente fez a troca com o House? No qual eu dei pra ele o tridente dele, que era meu, porque eu ganhei numa aposta. E ele me deu um coração que ele havia roubado de mim. Então, aquele coração eu ainda não utilizei. Eu tinha guardado ele aqui. Então, na realidade, a gente tem um coração a mais. Estamos começando a evoluir. Enfim, vamos pra nossa base secreta. E bom, um dos motivos que eu tô vindo aqui pra minha base secreta é por causa que eu acho que... Já que aqui é minha base secreta, aqui é minha mesa de chefe, né? A minha mesa da casa. Aqui tem que ser um local mais bem decorado do que ferro, né? Tipo, eu entendo que tem uma farm de ferro, mas dá pra pôr mais coisa aqui, né? Cara, eu acho que com esses blocos de diamante deu uma cara nova e ficou bem melhor. Ainda mais com esse tridente aqui. Na realidade, eu vou botar esses itens aqui na parede. Tá, bem melhor, né? Agora fica bem exposto aqui e fica bem maneiro. Na realidade, esse negócio de deixar os itens grudados na parede com os itens frame invisível agrega demais. De qualquer forma, chega de mexer na nossa sala, porque como vocês viram no título, hoje a gente vai fazer um dragão pânico. E pra fazer um dragão, eu vou precisar de muitos blocos diferentes. Então, o que eu fiz aqui é o seguinte. Como eu já tenho todas essas shulker boxes que eu usei pra fazer essa casa e tudo mais, essa base, eu vou tentar dar uma limpada nelas e pegar todas que estiver vazia pra gente usar pra coletar blocos. Tá, digamos que eu conseguisse vaziar três shulker boxes. Essa, essa e essa. O único problema é que o meu inventário continua lotado. Então, eu vou dar uma ousada nesses baús que a gente tem aqui em casa, que eu ainda não organizei. Então, vamos fazer uma bagunça lá e qualquer hora eu começo a arrumar os meus baús. Tudo vem pra cá. Tem mais coisinhas pra cá. E achei mais uma shulker box. E agora eu pego essas outras aqui também. Eu vou largar elas aqui por enquanto, mas em outro momento eu vou organizar. Esse mês ainda, confia. Bom, temos quatro shulker boxes vazias. Eu acho que já vai ser talvez o suficiente pra gente conseguir fazer o nosso dragãozão. Agora, como aqui eu não tenho nenhuma farm de item, vamos voltar pra Vila Varza. Bom, e pra fazer o nosso dragão, a gente vai precisar de algumas coisas. A primeira coisa que eu vou precisar é de corante ciano. E é pouco. E pra minha sorte, eu já tenho. A outra coisa que eu vou precisar em excesso é vidro e corante azul. Porém, eu olhei aqui nos meus baús e eu não tenho corante azul, não. Mas eu tenho um plano pra conseguir. Na realidade, eu tenho um pack e meio de lápis lazuli aqui. Eu vou transformar esses lápis lazuli aqui em corante, talvez. Porém, antes, eu vou vir aqui na farm de XP, pegar alguns bloquinhos de onço. E agora eu vou até algum bioma de flores. Vocês vão entender o porquê. Bom, o meu plano era correr bastante até achar um bioma de flores. Mas pra minha sorte, aqui já é um bioma de flores. E como eu não tenho nenhuma flor azul de dois andares, eu vou ficar tirando e colocando todas as flores daqui até conseguir uma boa quantia de flores azul. Então, fome de timelapse. Tá, gente. Deixa essas flores aqui e tudo mais. Vou cancelar esse plano. É um processo muito demorado e que depende de muita sorte. E já que é pra depender de sorte, vamos fazer alguma coisa que eu sou bom, então. Vamos lá pra baixo no minezão e vamos minerar. Lá vai ser bem mais rápido pra gente achar qualquer tipo de minério. E ó, levando em conta que eu já tenho um pack de 35 de corante azul, não vai demorar muito. E ó, pegamos mais um pack rapidinho. Já temos os dois packs e meio que a gente precisava. Vou pegar só mais um pouquinho, só por... Só por segurança, sabe como é, né? Aqui ó, coisinha rápida e prática, mano. Lápis lazuli é muito mais prático do que farmar flor. A gente precisava de basicamente dois packs e meio e agora a gente tem cinco packs e vinte. Vamos aproveitar e vamos vir aqui na farm de lã do deletinho e pegamos nove packs de lã ciano. Já vai todas que a gente precisa aqui. Agora a gente vai precisar de concreto ciano e de vidro. Então, vamos farmar areia. Exatamente aqui que eu queria vir. Na realidade, deixa eu desligar esse portaco e faz um barulho chato. Bom, estamos aqui na farm de concreto. E pra quem não tá ligado, todo bloco que tem gravidade, como areia, greve, cimento, etc. A gente consegue farmar infinitamente aqui. Os blocos que eu quero farmar são cimento e areia. O cimento é pra fazer concreto, que a gente precisa de mais ou menos oito packs. E o segundo é areia. A gente vai precisar de mais ou menos vinte packs para fazer um montão de vidro ciano. Azul, na realidade. Então, a gente vem, quebra aqui. Aqui também. E liga a farm. Bota uma caminha pra marcar spawn. E se tudo estiver certo, aqui tem o sistema louco de redstone que alguém fez. Nossa, já tem muita areia aqui antes de mim. E obsidian. Bom, aqui a gente vai farmar todas as areias. Na real, aqui já tem todas as areias que eu preciso. Então, eu só tenho que farmar mais ou menos o cimento ciano. Nossa, aqui tem muita areia na realidade. É, vamos formar só cimento ciano. Pronto, estou aqui na fornalha industrial. Temos as areias pra transformar em vidro. E temos todos os cimentos cianos. Bom, a primeira parte vai ser a gente literalmente travar isso daqui. E botar toda a areia nesse baú. E botar a fornalha pra funcionar. A segunda parte vai ser pegar todos esses cimentos cianos. Que quase lotou meu inventário. E vamos até o caldeirão lá na minha farmizinha de ferro. Agora a gente dropa todos os cimentos aqui. E pega todos eles em concreto. Mano, o Thunderbird caiu no buraco, eu vou morrer, gente. Não cai no buraco, não cai no buraco, não cai no buraco, não cai no buraco, não cai no buraco. Boa! Não foi uma atitude muito inteligente, vamos combinar, né? Pronto, temos todos os concretos. E agora a fornalha industrial está esquentando todos os vidros. Agora meio que é só esperar ela esquentar tudo. Pode ir pra lá, vidro. Pode ir pra lá, tá tranquilo. Tá, isso vai demorar um pouco. Vamos esperar dormindo. Prontinho, dormimos. Vamos ver se esquentou tudo. Brincadeira, não funciona assim não. Vou ter que esperar de verdade mesmo. Então, calma aí. Prontinho, esquentou tudo aqui. Agora é só levar tudo lá pra minha casa. E vamos craftar os vidros. Aí, basicamente, a gente tem que encher tudo de vidro aqui, botar corante azul no meio e começar a fazer. E com isso, eu acho que a gente já deve ter a cutia necessária de vidros azuis. Vamos ver. Eu ouvi a voz da Yu. Ah, ela tá ali, olha. Tá ali na forma de ferro, gente. Acho que ela deve estar gravando, mas ela falou sem querer. Bom, de qualquer forma, o último item que a gente vai precisar de quantidade agora é aquela madeira azul que tem no Nether. Então, é só a gente pegar ela. A Yu já saiu daqui? Ah, não, ela tá ali, olha. Eu vou assustar ela. Ó, primeiro, taca uma enderpeu bem pra cima. Segundo, eu tenho que pular na frente dela pra assustar. Ah, definitivamente não funcionou bem. Tá, vamos pegar nossas madeiras do Nether, vai. E pronto, estamos no bioma azul. E agora... Ah, sabe que parte que vai demorar? O resto vai ser tudo facinho. Eu tenho que pegar, basicamente, 10 packs de madeira. E eu devo pegar uns 10 cogobrilho também. Isso bem que, na realidade, vai ser bem rapidinho pegar. Eu mal comecei e já tenho quase um pack. Nossa, essa árvore aqui foi meio pequena, né? E prontinho, pegamos um pouquinho mais de 10 packs e só 3 cogobrilho, que já vai ser mais do que suficiente. Aproveitei, reparei meus itens. Eu só esqueci de pegar enderpeu. Prontinho. Agora, basicamente, só falta itens pequenos e rápidos. E na realidade, a maioria deles a gente já tem lá na nossa base secreta. Então, vamos pra lá que a gente já vai ter tudo pra construir o nosso dragão e vai ficar muito pânico. Mano, e eu fico me perguntando aqui. Vocês falaram que o Night e o House são as pessoas que já sabem dessa passagem secreta. Será que mais alguém sabe dela? Ou vocês acham que eu devia fazer mais algum mecanismo de segurança aqui, fora esses que já tem, que já são bem bons? Eu sempre fico me perguntando isso, mas, por enquanto, eu acho que tá aqui de boa, pra ser sincero. Eu devia fazer algum sisteminha de quebrar os barcos automaticamente. Porque, literalmente, aqui no portal do Nether, na minha base secreta, começou a ficar um tranço de barcos. Mas, na real, eu gosto. Um barco de carvalho, de betula e um dia cássia. Vou arrumar um barco da jungle, gente. Estamos desganando a nossa base secreta. E tão ligado àquele modzinho que faz um holograma das coisas que são pra ajudar a gente a construir? Eu vou estar utilizando ele pra ajudar com esse dragão aqui, porque senão vai ser muito trabalhoso. E eu também vou utilizar bastante andame, porque construção assim é muito difícil de fazer sem a ajuda de andames. Essas construções voadoras, porque o andame é só chegar e quebrar, depois é bem de boinha. Pronto, olha, nossa primeira plataforma de andames tá feita. Agora eu vou ter que fazer várias, daqui até aquela pontinha. Isso vai demorar um pouquinho. A parte pouca, a gente tem bastante andame e dá pra fazer mais, e andame é muito barato. E, bom, eu fiz essa base aqui pra gente de andames. Não é tanta coisa assim, mas já vai ajudar pra um caramba. E, pra ser sincero, essa construção vai usar muito mais espaço que isso daqui. Só que só essa partinha aqui já vai dar um adianto gigantesco. Aproveitei também e descasquei todas aquelas madeiras que a gente pegou do Nether Azul. Peguei Prismarino na farm do House. Quartzo também, por causa que ele tinha um saldeão que trocava. E o resto é tudo bloco bobo que a gente praticamente já tinha e só foi juntando. Então, basicamente, vamos pra time lapse levantar o nosso dragão gigantesco, muito plênico. Ah, e se você tá curtindo, se inscreve no canal e deixa o gostei. Vem fazer parte da Irmandade. E, basicamente, a gente finalmente começou a construir o nosso dragão. Pra ser sincero, foi uma coisa que demorou muito tempo. Eu acho que pode ter demorado mais de duas horas. Eu perdi a noção do tempo enquanto fazia isso. Porém, eu acho que é uma coisa que vai agregar demais na nossa base. Pra vocês terem ideia, eu tô querendo fazer esse mesmo dragão desde que a gente morava na Vila Irmandade 1, ou a Vila Chimpã, como vocês chamam hoje em dia. É uma coisa que eu realmente queria fazer há muito tempo e tá fazendo hoje. É uma realização incrível. E eu acho que é uma coisa que agrega demais à minha base. Porque, pra quem não sabe, a minha base secreta vai ser a minha base final, provavelmente, na Irmandade. E eu vou dar upgrade dela infinitas vezes. E eu acho que é isso, né? Muito pânico. Olha só como ficou. E como vocês viram na timelapse aí, nós finalmente terminamos de fazer o nosso dragão. Bom, eu espero que vocês comentem muito no vídeo algum nome pra ele. E eu acho que ele ficou da hora demais, mano. Olha só que pânico o nosso dragão, mano. Ô, eu gostei muito. Ele é tipo um dragão de gelo. A gente tá desenhando de gelo porque não fica tão legal. Mas é um dragão azul simbolizando gelo. E, cara, ô, muito louco. Sério, eu adorei. Eu acho que ele agregou muito a nossa base. É, eu pensei em fazer ele aqui no heliporto antes, mas eu achei que ele ia agregar demais. Se vocês quiserem que eu faça aquelas barras de vida que a galera da Irmandade tá fazendo, pode comentar que eu faço também. Mas, por enquanto, preciso que vocês comentem o nome. Enfim, mais alguma coisa pra proteger a nossa base secreta. Com o tempo, a gente vai cada vez mais chegando perto do final dela. E agora eu só vou esperar pra mostrar pra vocês de noite como que fica. E olha só que louco está o nosso dragão à noite. Olha esse olho dele brilhando. O rosa com laranja é muito louco. A boca dele também dá uma brilhada. Vou ver se eu tiro isso depois na realidade, só pros olhos. Mas, ô, sério, surreal. Enfim, espero o Fanax do Dragão, o Fanax minha e nobres pra ele nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo.